Olá Maltinha, cá estamos nós novamente, ora bem, o Duarte hoje traz-vos um vídeo, primeiro é de caráter mais didático e segundo é o meu primeiro vídeo destinado a um público adulto, ora bem, e é destinado a um público adulto porque, opa, não, não é um filme pornográfico, opa, mas é um vídeo que retrata assim, vem explicar algumas coisas que se calhar para as crianças que poderia fazer alguma confusão, certo? Ora bem, de que é que nós vamos falar hoje? Nós hoje vamos falar do que é, porque é que acontece e vamos perceber porque é que é natural. Estamos a falar de bater uma. Bater uma, bater duas vai da vontade das pessoas, certo? Ora bem, eu não tenho habilitações académicas nesta área, não é? Sei que é uma área que, por exemplo, o Ruben, o Ruben FZ, gostava de ver esclarecidas algumas questões O MIG76, por exemplo, é um rapaz que tem um grave problema nesta área, ele é viciado nesta área O próprio Overland For All é outra pessoa que também tem um problema nesta área, ele nunca mais fez vídeos porque tem andado, portanto, a curar ou a ver se resolve os problemas de calos que se lhe criaram nas mãos, certo? Mas dizia eu, não tenho habilitações académicas necessárias, pelo menos nesta área, para explicar tudo o que precisa ser explicado Daí que eu tenha contactado com alguém que percebe imenso desta área Nós vamos estabelecer uma ligação em direto com o Dr. Chupa Quem é o Dr. Chupa? O Dr. Chupa não é mais do que, opá, um grande angolano, grande mesmo Ele trabalhou como stripper durante muitos anos Entretanto, foi porteiro de um cabaré Até que depois ele, opá, não sei porquê, decidiu experimentar outras coisas E em verdura para esta área Ok, malta? Portanto, eu vou tentar estabelecer agora uma ligação em direto com o Dr. Chupa Ele, neste momento, encontra-se na África do Sul de férias Embora ele não seja de lá, está lá de férias É possível que haja, opá, alguns problemas no som, algumas interferências, certo? Mas esperemos que a coisa corra pelo melhor e que, opá, se consigam esclarecer algumas dúvidas Porque, por exemplo, opá, nós estamos a falar de punheta, não é? Antigamente, opá, não sei vocês se ouviam dizer Mas havia gente que dizia que bater uma punheta causava cegueira Opá, o Dr. Chupa vai explicar que não tem nada a ver Havia pessoas que diziam que lhes cresciam pelos nas mãos Também não tem nada a ver, ok? Portanto, vamos lá ouvir a explicação do Dr. Chupa E se tiverem dúvidas, depois ponham nos comentários, ok, maltinho? Ora bem, Dr. Chupa, escuto, escuto, Dr. Chupa Se puder, dei uma pequena explicação aos meus amigos Principalmente aos que eu acabei de referir Que são os ponteiros de primeira Para ver se as pessoas, se se consegue desmistificar um pouco mais este assunto, ok? Homem, homem que é homem Homem que é homem Tem que bater punheta Eu digo e não retiro Homem que é homem tem que bater punheta Porque mulher nunca satisfaz um homem Eu, por mim, eu, vou falar por mim Por mim, eu Dr. Chupa Conda Dificilmente eu encontro uma mulher que me satisfaz Me satisfazer mesmo Então, é impossível É impossível Ou eu Ou seja, um homem Não bater punheta É impossível Porque muitas das vezes nós acordamos Às vezes a mulher não te quer dar a cona Né? Dormimos, acordamos Não te quer dar a cona Mas, normal Homem que é homem Para já, a primeira coisa Acorda teso Com a pila rígida Todos os dias teso Homem que é homem Acorda teso Porra, você acordou teso Hoje acordou teso Mas vai acordar teso novamente Porra, aquilo está tudo acumulado Está tudo acumulado Então, tem que tirar No banho, bates uma punheta Ou antes de dormir, uma punheta E dormes fixo Nós até podemos ter mulher Muitas das vezes as nossas mulheres Não nos satisfazem Eu já vi relatos Que existem mulheres Que têm o dia Para fazer sexo Ou seja, para foder Todas sextas-feiras Vamos se foder Segunda-feira e sexta É dia de se foder Pô, desculpa-me lá, meu Hã? Desculpa-me lá A foda tem que ser espontânea Olhou para a gaja Boas curvas Foda Se mexeu dali Foda Virou cabeça Se foda Empinou um pouco O cu Foda Mexeu na unha Foda Quer dizer, basta a tua mulher Se mexer Ele fode Foda Agora, quando tem isso aqui Porque Temos data para se foder Não sei se você quer Aí Homem que aceita isso Para já, para mim Não é homem Não é homem É bocado Todo viado É viado Esse não é homem Estás a perceber, né? Homem que é homem Não aceita isso Ter uma data De se foder Não, não, não Deixa lá disso Entendeu? Agora Existem homens Que aceitam isso Existem mulheres Que impõem isso Desculpa, meu Então O que é que um homem Homem que é homem Numa relação dessa Bate uma punheta de manhã Bate uma tarde E relaxa Relaxa Ora bem Muito, muito, muito Obrigado Doutor Chupa Maltinho Esta foi A ligação possível Com o Doutor Chupa Ruben Overland Migo Espero que vocês tenham Vistas esclarecidas As vossas dúvidas Não precisam De se preocupar Isso é natural É uma coisa natural É muito normal Vocês andarem sempre a bater Não é? Ok? Opa Não se preocupem com isso E desfrutem Ok, maldinha? Pessoal Grande abraço Fiquem bem E usem creme Fui Tive suficiente Para ir para o Empire Hill Música Música E aí